Ah, soldados, parece que o dia da grande guerra está chegando. Eu já tô muito animado. Rainha? Dragão? Quanto tempo? Pois é, eu fiquei perdida um pouco quando eu tava voltando no Nether. E eu achei que eu fiquei um pouco confusa, eu não sei. Ei, você sabe se você viu por aqui em algum lugar o Príncipe do Fogo? Bom, o Príncipe do Fogo, ele veio aqui ontem. Ele até tava apaixonado por uma filha de um soldado. Mas depois disso eu não... Olha ele aqui. Pai. Fala, Fih. E aí, o que aconteceu? Você sumiu ontem? Você tava no Nether. E aí, o que aconteceu? Deu certo? Novidades pra vocês. Lembra que livro que eu peguei lá no baú que nós encontramos? Sim, sim, eu lembro. Livro no baú? Eu não lembro. Eu não tava... Acho que foi no Nether, não foi? Sim, foi no Nether que nós dominei lá, entendeu? Ah, entendi. O que que tem o livro no baú? Lá no livro tinha as instruções de como eu dominava o exército. Ah, você conseguiu? Eu consegui dominar todos os exércitos. Não, não, não. Ele tá brincando. É impossível. Os soldados do Mortos, eles são basicamente, exclusivamente do Rei do Fogo. Foi ele quem fez um pacto eternamente com o antigo Rei dos Mortos. Ó, mas o foguinho dominou o reino do fogo, então basicamente ele é o novo Rei do Fogo, né? Peraí, tinha um livro com as estratégias pra dominar o reino? Quem deixaria esse livro? Não sei, tava no baú com um monte de coisa. Tava, tava dentro de um baú. Era um livro bem estranho. Tava escrito, eu não lembro o que que tava, mas era tipo uma letra bem grande, assim. Era muito estranho o livro. Tá, peraí. Tá, deixa eu ver se eu tô entendendo. Não sei se você sabe, Rainha Dragão, mas quando a gente lutou contra o Reino dos Mortos, a gente conseguiu derrotar ele. Logo em seguida ele se juntou com o Rei do Fogo. E aí ele conseguiu dominar o Reino dos Mortos. Então talvez o Rei dos Mortos deixou essa instrução pro Rei do Fogo. Bom, pode ter sido, eu não sei, eu não... Agora tá explicado por que que a Rainha do Mal, ela não ficou lá no inferno, porque ela não conseguiu dominar. Talvez ela não encontrou esse livro que o Foguinho encontrou. Cara, mas tava tão fácil, né, Foguinho, pra achar aquele livro? Não é só, foi bem fácil até. Calma aí. É, tava dentro de um baú, dentro do castelo lá. Só se a gente começar a pensar. Ah, e se as pessoas ou alguém, não sabemos quem, queria que o Foguinho encontrasse esse livro? Por isso que deixava... Por isso que ele deixou fácil, vamos dizer assim. Será que foi o Reino dos Mortos? Quando a Rainha tentou encontrar ele, não conseguiu. Tipo assim, tava escondido, tava muito escondido, bem escondido. Ah, tá, entendi. Bom, ó, o que que pode ter acontecido? É o que eu tô pensando. Vê se eu tô ficando maluco. Mas talvez o Rei dos Mortos, por a Rainha do Mal ter dominado lá, ele deve ter deixado pro Foguinho encontrar, porque ele deve tá pedindo através disso um pedido de ajuda. Ajuda? O Rei dos Mortos? Por que ele ia pedir ajuda? Porque ele sumiu e as pessoas estão dominando lá. Talvez ele tá prisioneiro lá no inferno. Então, se o Foguinho liberou todos os soldados, então ele liberou o Reino dos Mortos. É, mas ele só encontrou esse livro porque talvez alguém queria que ele encontrasse. Esse alguém pode ser o Rei dos Mortos. Cara, então agora faz sentido, hein? Foguinho, eu acho que você vai ter um belo de um inimigo. Ahn, ou um inimigo ou um aliado. É, pode ser mais pra aliado. Porque se ele queria que eu encontrasse pra poder liberar ele... É, acho que tem um pedido de ajuda dele pro Foguinho. Tipo assim, alguém precisa derrotar a Rainha do Mal. Ela deve ter feito alguma coisa que ele não gostou. Talvez prender ele. Nossa, então ela tá encrencada porque o Reino dos Mortos é muito forte. Lembra que os soldados dele derrotou vários soldados seus? Eu lembro. O Rei dos Mortos, ele é muito forte porque ele morre e depois ressuscita. Então, e outra coisa, Foguinho. Todos os soldados que morrem em uma guerra, eles ficam o quê? Machucados, feridos. Mortos. Então, quando ele morre, ele vira do seu reino. Ele vira do seu reino. Isso. Então é por isso que quando a gente guerrilhou contra os soldados mortos, eu fiz vários portais em volta de onde foi a batalha. E quando a gente matou eles, a gente jogou todos os corpos pra dentro do Nether, entendeu? Pra gente se livrar. Porque se a gente deixava eles no chão, eles iam ressuscitar e iam lutar contra a gente. Só que o Rei do Fogo foi muito rápido. E por isso que aquele dia eu morri, entendeu? Sim. Sim, é verdade. Porque não tinha como. O Reino dos Mortos é muito poderoso. E se você acabou de conquistar eles, soube como conquistar eles, você tá praticamente poderoso demais. Não, nós estamos, né? É, isso é muito bom. É, foguinho. Porque a gente conseguiu agora, através de você, um aliado muito poderoso pra guerra. Isso. É, vamos dizer... Bom, gente, eu não sei. Eu ainda tô um pouco confuso se ele vai ser um aliado mesmo. Vocês sabem que o Reino dos Mortos, ele nunca foi de grande confiança. E eu acho que ele preferiria ficar do lado do Rei do Fogo, mesmo ele estando abandonado. É, mas a gente pode pensar numa estratégia. Foguinho pode deixar ele preso. Antes da guerra, ele deixa ele preso. Depois da guerra, ele pode soltar. Isso, pode ser. Ou pode manter ele preso. Porque pelo menos a gente não vai ter... Pelo menos a gente não vai ter ninguém, né? É. A gente só vai ter o problema mesmo do Rei do Fogo, a Rainha do Mal e o Mago. É, já são bastante. É um problemão já. É, já é um problema. Bom, enquanto a gente vai conversando disso, eu vou cuidar dos meus animais. Porque eu preciso de comida pra uma guerra muito cansativa. Porque, falar pra vocês, eu acho que essa guerra vai ser bem tensa no tempo de, tipo assim, vários dias de guerra, entendeu? Sim, eu também acho. Eu acho que a gente poderia começar a pensar em alguma coisa pra começar a atacar eles. Já que você falou que vão ser vários dias de guerra, eu tava pensando que talvez a gente pudesse começar a atrapalhar a vida deles. O que você acha, Rei? Bom, a gente poderia fazer isso. Só que o único problema é que a gente ainda não tem soldados o suficiente pra isso. Se a gente mandar cem soldados lá pra atrapalhar eles, pronto, né? A gente nem tem cem soldados. Como que a gente vai arrumar mais soldados agora? Além dos soldados do foguinho, soldados do gelo ou os soldados dos dragões? É, peraí. Rainha, a gente esqueceu de uma coisa. Quais são as estratégias pra você dominar os soldados, ô foquinho? Os soldados? É. Tem alguns requisitos, e se eu não me engano, quando você pega um reino, um exército abandonado, você tem um requisito. Fora os outros de como conquistar e fazer as coisas. Pra manter eles ao seu lado, você precisa montar uma hierarquia. Tipo, o soldado braço direito, o soldado arqueiro, assim? Isso, e o mais importante, um rei precisa de uma... Ah, uma rainha. Verdade. E a filha do soldado? A filha do soldado, você conheceu ela ontem, cara? Mas daí, eu não te contei, né, rainha? Bom, na verdade, eu acho que não. Eu acho que ele conheceu ela antes, porque ele já tinha falado que tinha uma pessoa em mente. Eu acho que deve ter sido a mora primeiro. Não, 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 não. A gente tava conversando ontem, aí chegou os novos soldados, o soldado apresentou a filha dele, ele ficou babando na frente dela. Ai, eu não acredito. Que linda. Ai, que linda. Ai, meu Deus do céu. Ele vai colocar uma... Talvez a gente possa conversar com ela. Não, 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 não. Gente, vocês não estão entendendo. Vamos conversar com o soldado, né? Com o soldado, pra ver se ele libera, né? Ela vira rainha. Ah, ela vira rainha. Então, já daria exatamente o que a gente precisa, uma rainha pra um reino novo. Mas eu não tô entendendo. E se ela for de má fé, a gente vai colocar todo o nosso plano em uma aposta de novo? Você não conhece os seus soldados? É. Esses soldados chegaram agora, gente. Ah, mas se você chamar eles pro seu reino, você deve ter confiança neles, né? É, eu tenho confiança pra eles que a gente possa passar. Não precisa virar rei. A gente pode passar, enviar alguns espiões pra espionar ela durante uma semana, pra ver quais são as prioridades dela. E a gente pode investigar se ela prefere cuidar da família, ou se ela vai conseguir ser uma rainha forte, se ela é bem inteligente, se ela estuda estratégias, várias coisas. É, boa ideia, rainha. A gente pode fazer, então, isso. A gente pode passar os últimos dias que a gente tem, antes da guerra, olhando ela, percebendo os movimentos dela. E aí, sim, se no final der certo, você perde ela em casamento, Foguim. É, e o principal, saber se ela é humilde, né? Porque pra ser uma rainha, precisa ser bem humilde. E o principal, espera, não faça nada na emoção, porque depois você vai se arrepender. Ai, meu Deus do céu. Eu queria ela em namoro. Ai, 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 ai. Antes namoro do que em casamento. É verdade, se você pedir ela em namoro, pelo menos, a gente tá no lucro ainda. Tranquilo. Tá, vamos fazer o seguinte, então. Eu vou conversar com alguns soldados aqui que estão me seguindo, pra eles vigiar ela. Se elas passarem um positivo, nos últimos dias a gente conversa com ela. Mas os soldados precisam ir disfarçados, porque senão vai chamar muita atenção. Mas até lá, a gente ainda tem muita dor de cabeça. O Foguim precisa dominar o castelo, precisa dominar os soldados. E tem muita coisa pra gente fazer, hein, gente? Pelo amor de Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.